Uma hora de Serjão dos Foguetes para dormir. Fique mais inteligente enquanto dorme, ouvindo histórias incríveis do nosso querido Sérgio Sacani. Esse canal não é monetizado, então você pode me apoiar enviando um pix para essa chave. Então é isso, boa noite pessoal. Cara, mas nunca tive nenhuma coisa sobrenatural não, cara, nunca. Nem um sentimento esquisito assim, um... Não, cara, eu já... Um mar estranho. Então, eu já contei que a única vez foi quando eu entrevistei um cara. E o cara, estava conversando com ele, ele estava contando para mim que ele teve vários avistamentos, várias experiências com alienígenas e tal. E ele contando de boa, assim, eu na frente dele, um cara super simples, um cara quase que semi-analfabeto, entendeu? Que falava de coisas assim que você falava, cara, esse cara ele não lê, ele não vê, ele não tem de onde ele tirar isso. E é uma coisa tipo, sem internet, sem TV, sem nada. É, 1989, 90, por aí. E conversando com ele, ele desenhando e fazendo, e eu vi assim, eu vi assado, e eu vi em tal lugar, e eu estava a tantos quilômetros por hora, e diminuiu e tal, e contando tudo, e de repente ele chega e fala assim, e agora eu não posso falar mais nada. Eu falei, é, mas por quê? Porque eles estão aqui, e eles que estão fazendo eu falar isso tudo para você, e agora eles falaram que eu não posso mais falar. E aí, pronto. Fiz um podcast com ele, mas era só eu e ele. E ele estava falando coisas que ele, a princípio, não poderia saber. É isso? A princípio, não, cara. Ele era um caminhoneiro, um cara já de idade, uns 65, 70 anos na época, semi-analfabeto, pobre pra caramba, morava lá numa, praticamente numa favela lá em Uberlândia, entendeu? Não tinha acesso a nada das coisas que ele falava, não, porque eu vi a nave assim, e tinha uma luz assim, e lá dentro tinha um comando e tal, eu falava, cara, esse cara ele não tem como ele saber dessas coisas, cara. E ele foi falando, e contando, e desenhando, entendeu? Interessante. E desenhava bem pra caramba, depois ele desenhar, aí eu falava assim, ah, desenha aqui pra mim tal coisa, e ele fazia um desenhinho só de palitinho, mas quando ele ia desenhar o interior da nave, cara, ele fazia com detalhe. Aí, o negócio assim, cara, é arrepiante, cara, eu contei essa história aí, ela é arrepiante. E do nada, o cara chega e fala assim, e agora, cara, eu não posso mais falar nada. E o que a gente tava fazendo falando com ele? Foi casual? Porque eu gostava disso pra caramba, trabalhava com isso, né? Trabalhava? É, eu tinha salado o fólogo, né, cara? Há quem diga que o Sérgio é o próprio ET, que fica contando essas coisas. Só pra dizer algo, entendeu? Caralho, chega em casa, a cara dele abre isso aí. Entendeu? Caralho, se você não quer fazer o implante, vai poder entrar isso aí, né? Ele foi conversar com o cara pra saber se o cara lembrava de alguma coisa, entendeu? Entendi, caralho. Eu trabalhei um tempo na revista UFO, famosa, saudosa, saudosa não, porque ela ainda existe, né? Mas saudoso de Eva Herde aí, infelizmente, nos deixou ano passado. Mas eu trabalhei na revista UFO e eu entrevistava essas pessoas abduzidas e tal, não sei o quê. E esse cara, uma vez, entrou em contato porque ele queria contar essa história dele, cara. Entendeu? Que pira, cara. É uma pira total. Mas aí o que faz com essa informação? Cara, o que faz? Não tem como comprovar. Não tem. O cara, infelizmente, morreu já faz tempo e tal. E fica assim, essa é a única, única vez que eu falei, cara, isso tem algum, deve ter algum, não é possível, cara, não é possível. Mas aí depois, por exemplo, eu já conversei com o Ricardo Ventura, entendeu? E o Ricardo Ventura falou, cara, ó, às vezes a pessoa, ela quer, ela não quer espalhar, porque ele não queria espalhar. Cara, era uma história que se ele aparecesse numa Globo da Vida pra contar, seria um negócio muito foda na época, cara, entendeu? E ele não queria. Ele queria contar pra mim, que era um adolescente, cara. Entendeu? Ó que doideira. Aí o Ricardo, ele deu umas interpretações dele, falou, cara, às vezes o cara quer enganar uma pessoa, e pra ele enganar uma pessoa, ele já tá bem, entendeu? Eu falei, põe o lance dos desenhos. Aí ele falou, não, o lance do desenho talvez seja o contrário. Ele desenhava muito bem. E pra te enganar, ele fez o desenho de palitinho. Porra, mas aí, meu irmão, caralho, mas é esse cara aí. Aí é o gênio do mal, tá ligado? Não, eu desenhei o Benzão, mas é que eu vou fazer um palitinho pra enganar ele. Não, cara, mas era muito foda, porque, é assim, ele ficava falando, eu fui na casa dele, foi muito foda, cara. Foi na casa dele, de noite, ele sentado lá, e ele falava, e ele meio que olhava assim e tal, e eu fui ficando meio... Cabreiro, né? Meio cabreiro. O foda, cara, é que ele contava com muito detalhe. Então ele teve um encontro, aí, a primeira vez, não teve nada, mas os alienígenas falaram assim pra ele, ó, dia tal, o senhor nem vai saber, nem vai lembrar da gente, mas dia tal, o senhor vai tá passando com o seu caminhão na estrada tal, nós vamos aparecer, e aí nós vamos conversar. E aí passou anos, era coisa assim, teve um encontro, o outro foi tipo cinco anos depois. Ele tava passando naquela estrada, ele não sabia porquê, mas os ETs já sabiam, ó que doideira, né? Ele fazia entrega no interior de Minas. Ele passando ali, na hora, no dia que ele falou, pá, teve um encontro de novo, cara. Cara, os negócios, eu fico arrepiado até hoje com esses negócios, cara. Isso é muito doido, né? É uma pira, é uma pira total. E mesmo assim, tu não acredita. E meio que tal, eu não, é foda, né? Aí, ó, viu? Sabia que você acreditava. Eu, alguma coisa, cara, aquele cara lá, ou ele falou assim, cara, eu vou pegar esse moleque aqui, eu vou enganar ele, porque ele vai contar essa história o resto da vida, entendeu? E eu vou tá rindo lá do outro lado do mundo, entendeu? Da cara dele. Ou, cara, aconteceu realmente alguma coisa com esse cara, ou alguma experiência que ele teve e ele não conseguia externar, alguma coisa, cara. Mas que ele falava, ele falava numa boa. Eu comecei com ele uma vez só, pouco tempo depois disso, ele morreu, entendeu? Ou seja, ele levou essa história pra ele. E a única pessoa que ele contou foi pra mim. Um adolescente ali, perdido no interior de Minas, cara. Pra você repassar a história e você tá fazendo isso. Exatamente, exatamente. Aí que é isso, hein, cara. Igual o encontro com o ZT que tava marcado. Será que não são os ZTs? Hoje, vamos esperar o momento do Sérgio. Mas eu não posso mais falar nada. Será que não foram os ZTs que fizeram ir? Aí, cara. Olha que doidinho. Tipo, a gente sabe de muita coisa, né? A gente deu nome pra um monte de coisa. A gente sabe do Hélio Tristão lá na Lua, tá ligado? Mas pode ser que tenha coisa que a gente não saiba ainda, né? Sim. Que, eventualmente, a gente vai descobrir e, no fim das contas, muda tudo e fala Caralho, era um monte de coincidência ou qualquer coisa assim. Seria tenso. Já pensou descobrir que esse cara realmente era, tipo, um representante dos ZTs aqui, tá ligado? Ou que ele era o próprio ET. Ou ele era um ET, tá ligado? Ah, que doideira isso aí. É, doideira. Mas essa, cara, de tudo que eu... Já observei muita coisa. Já fiz vigília e tal. Já comecei com muita gente. A única vez que eu tenho alguma coisa... Um pezinho atrás é nesse, né? Só que eu queria conversar mais com ele. Porque eu também era muito novo, entendeu? E talvez eu não sub-extraí do cara. Hoje eu teria um outro papo. Mas será que o cara ia querer conversar comigo hoje também? Não sei. Não é pira. É uma doideira mesmo. É uma pira, é uma doideira. Isso é uma doideira. Pode te deixar em choque com esse bagulho. Então, o negócio... Não, tá maluco. É T-Quântico comentar aqui. Mas assim, será que o... T-Quântico. Será que é o lugar que ele... Você já tentou voltar onde vocês conversaram? Coisas do tipo? Para ser... Ah, não. Na casa? Vai que é ali. Vai que é ali que é o negócio. Vai que ele nem falou nada disso. Era o ZT que estava falando na sua cabeça. Vai que tem um portal ali. Na minha, né? É na sua? Será, cara? É, eles sabiam que... Esse cara nem existia. Esse cara nem existia, tá ligado? Só na minha cabeça, né? Exatamente. Mas o pior que não, porque... Igual você mesmo fala que todas as pessoas que você conversou, você percebeu que elas criaram alguma coisa na cabeça. Vai saber que você também não criou algo. Eu não criei isso, né? Mas tem gravado, né? Tinha, pelo menos, né? Em fita. Eu gravava em fita, cassete, cara. Eu levava um gravadorzinho e gravei em entrevista com... E não tem mais hoje? Mas você mostrou essa fita pra alguém, mas alguém ouviu... É o leio, só pra tudo, certo? Tá vendo? Tá vendo como é? Entendeu? Você gravou e na sua cabeça, você escutava a voz dele conversando contigo. Você não mostrou pra ninguém. Pô. E aí? Eu sou, caralho. Eu sou o cara do pai do mal. Mas eu não pude levar os desenhos, ele não deixou. Rógico que ele não ia deixar, ele não existiu. Mas ele não gravou, na fitinha aparecia os desenhos? Cara, é uma fita da cassete. É cassete, só. É áudio. Ah, é só áudio. É só áudio. Cassete é áudio. 1990, cara. Ele tá achando que é VHS. É isso, eu confundi com VHS. Ele não deixou levar, eu queria levar os desenhos, ele não deixou, entendeu? É, então, eu tô começando a duvidar desse... Vai ver que é, vai ver que sai com a invenção na minha cabeça. Já ouviu a história de abdução do Freud e do livro que ele ganhou? Acho que é verdade. Eu já ouviu, eu queria falar, o Freud esteve aqui essa semana, né? Ah, teve. Então, eu queria conversar com o Freud, infelizmente não deu, né? Mas, eu já ouvi ele contando que ele tinha experiências e tal, né? Cara, assim, se é verdade, teria que sentar com ele e bater um papo, né? É, a história dele da abdução, ele fala, ele conta uma história, ele contou a mesma história igualzinho duas vezes. Mas, eu sei, Freud, salve Freud, não tô falando que você é mentiroso, não. Mas, é que eu sei, que se você acredita muito numa história, você consegue reproduzir ela igualzinho várias vezes. Claro. Né? Se você inventa uma história e repete ela um monte de vezes, você vai sair sempre igual também. Aquilo ali acaba virando uma verdade pra você. É, eu sei porque eu já contei umas histórias assim, entendeu? É, então, mas a história dele, assim, ela tem um... Ela tem... é toda rica de detalhes, tá ligado? Ela tem uns aspectos, assim, meio extraterrestres mesmo. E, porra, sei lá, tá ligado? Vai que... É, eu tenho uma bronca com... Pro pessoal entender, né? Eu já entrevistei muito, vamos dizer assim, ditos abduzidos. Muitos, entendeu? Não foi uma vez só não, foram várias. Eles têm esse negócio. Eles costumam contar a história com muito detalhe, mesmo. Só que, cara, assim... Na maior... 99% das vezes... 0,9%. Eram questões muito mais profundas, entendeu? Questões de abuso, entendeu? De várias coisas. Entendi. E que eles usavam naquilo como uma maneira de se proteger, entendeu? Então, essa é a minha bronca com esse negócio. Você diz não conscientemente. Tipo, o cérebro da pessoa realmente acreditava naquilo como uma forma de um sistema de defesa. Aliás, eu entrevistei alguns que, por exemplo, foram abusados sexualmente pelo próprio pai. E o pai, depois, ele chegava e falava assim, ó... Filho, o negócio é o seguinte, ó... Foi o ET, viu? É o ET que entrou aqui e tal. E aquilo, a pessoa criava aquela história como uma proteção. Entendeu? E aí, quando ela vinha contar, ela contava em detalhes. Só que ela falava, não, cara, foi o ET, ele entrou no meu quarto assim, assim, assado e pegou. E era perfeita a história. E ela contava várias vezes com os mesmos detalhes e tudo mais. Só que atrás daquilo lá, tinha uma história muito mais cruel. É que o cérebro também, ele arruma uma forma de se proteger, né? Então, acaba sendo mais fácil acreditar que seria algo de outro mundo do que realmente a realidade. Tanto que a gente vê, inclusive, em sequestro de crianças. Quando são crianças, ela cresce acreditando que sequestrador, a sequestradora é o pai ou a mãe, né? Porque aquilo vai sendo colocado na cabeça dela por muito tempo. Aí chega uma certa época que ela realmente acredita nisso. Doideira, né? O cérebro humano é uma parada incrível, né? Tanto pro bem quanto pro mal. Aí a pessoa fala assim, ah, mas você acredita na pessoa? Cara, eu acredito no que a pessoa está contando. Ela acredita que aquilo é verdade. Quem sou eu pra duvidar? Eu acredito que você acredita que é verdade. Sim, exatamente. Agora, teria que ver e tal. Aí teria que conversar mesmo pra saber. Mas eu já vi ele contando e... A história do livro é meio assim, eu quero saber que porra de livro que é esse, mano. Bom, eu não posso falar. Tu já viu o livro? Eu não vou explanar os amigos. Eu não posso explanar os amigos. Mas você já viu o livro? Eu não acredito. Não vi o livro, eu vi onde ele fica guardado e tem um negócio esquisito ali. Tá ligado? Tipo, tem um negócio esquisito. Não consigo explicar exatamente, mas... Talvez eu acreditei muito na história e aí já me abalou. Sim, pode ser também. Mas eu juro pra você que é um negócio que fica ali numa portinha assim. Aí você olha e você fala, ué, tem um lute ali. O que é foda que eu... Sabe o que é foda? O salve Freud, você é foda. Mas é que assim, o Freud, ele já é meio malucão, tá ligado? Então, mas eu acho que ele é maluco e ele tem esse contato com o ET. Aí ele ficou maluco dele. Ele é meio malucão já, ele fala uns bagulhos assim, tu não sabe se ele tá falando sério. Cara, ele ficou a noite inteira falando pra mim assim, tira a roupa. Porra! É isso? Tá vendo só? Você seria um novo abduzido. É, aí, ó. Isso que é o negócio. Não quero, irmão. Não quero, cara chato. Não, mas é isso aí. Essas histórias aí tem que ver, Cate. Corre! O seu interesse e comprometimento com a aprendizagem são inspiradores. Lembre-se de que o conhecimento é uma das maiores riquezas que podemos adquirir na vida. E você está investindo nessa riqueza de forma notável. Mas o Armageddon tem um negócio muito legal, o Pedrão vai lembrar, que é quando eles vão decolar, que tem dois ônibus espaciais. Um do lado do outro. É fantástico. E é uma coisa que aconteceu na realidade. Sim, mas decolagem não, né? Não, decolagem não. Eles ficavam, eles tinham sempre o backup. Depois de um acidente que teve, o acidente do Columbia, né, que foi na volta, o que aconteceu? Caiu um pedaço da proteção térmica. Então o que acontecia? Depois desse, quando o ônibus espacial subia, o braço com a câmera ficava olhando todo... Eles faziam um exame completo, eles viavam ele em órbita. O cara aqui na Terra fazia a simulação, porque sempre perdia pedaço. Aí o cara analisava, fazia a simulação, pra ver se ia dar problema na reentrada. Se fosse dar, já tinha um ônibus ali pronto pra subir, que era a missão de resgate. Nunca foi usada, né? Caramba! O pior que o Columbia foi uma coisa bizarra, porque soltou essa proteção, já tinha acontecido antes, e a NASA meio que falou, ah, não vai dar nada. Pega nada! Não vai dar nada. E aí, só que nesse caso, saiu essa proteção, em vez dela voar pro outro canto, ela bateu num canto da asa. E fez um negocinho assim de 10, 15 centímetros na asa. E eles foram. Trabalharam normal, cara. Normalzinho. E aí falou que mesmo, depois tem toda uma parte de investigação pesada a respeito disso, pesado mesmo. E eles falaram que, olha, mesmo se a gente tivesse identificado o problema, visto que tinha o dano na asa, provavelmente não tinha nada que dava pra fazer mesmo. É mesmo? Porque eles recondicionarem o ônibus espacial pra subir, demorava 4 meses, cara. Assim, quando tava... Às vezes até fazia mais rápido, mas aí você coloca a segurança em cheque, o que acontece no perdido em Marte. Os caras, não, sobe aí. Não vai dar nada, não. E aí, quando sobe a missão de carga, explode. Entendeu? Porque é isso que acontece mesmo. Não dá pra... Eles falam que tem 10 mil maneiras de dar errado e uma maneira de dar certo. Você aposta naquela única. Essa é a proporção, mais ou menos? Não, é que eles falam assim, é só uma frase que eles falam assim, tem muita coisa pra dar errado e pouquíssimas chances de dar certo. Então, se você pegar um vento lateral, já era. Se você, o motor puxar um pouquinho pro lado na decolagem, já era. Se o motor perder pressão, já era. Se o motor tiver pressão demais, já era. Entendeu? Se a coifa, que é a parte de cima, falhar, já era. Entendeu? Se ele falhar o motor no segundo estágio, já era. É assim, é muito já era. Entendeu? Caramba. Então, é meio que uma linha... E mesmo assim, os caras insistem. Isso que é louco, né? E é por isso que é uma ciência muito complexa. Eu falo que se os caras que trabalham lá é difícil, né? Imagina pro público comum que assiste. Mas dá pra fazer tração paralela com as primeiras navegações que cruzaram o oceano? Era mais ou menos o mesmo desafio? Porque, imagina. Os caras indo pro desconhecido. Com certeza, cara. Tanto que o Buzz Aldrin, em toda palestra que ele dá, ele fala, cara, que os caras sentaram com ele e falaram assim, cara. É 90% de chance de vocês morrerem, cara. O quê? E aí? Vocês vão? Vamos, cara. Vamos. Os caras e a piloto... O ser humano mais retardado que tem é o piloto de teste. É, você vê nos eleitos lá, aquele filme. É, tem a série também. Uma série agora. É bem legal. O filme é maravilhoso. Os pilotos de teste, eles vão falar assim, você vai subir nesse negócio aqui, ó. Sabe quantas pessoas testaram nisso? Ninguém. Você é o primeiro. Parabéns. Entendeu? Tipo, você vai testar um motor que nunca foi testado em voo, você vai testar um sistema de ejeção que nunca foi testado, você vai testar um sistema de voo que nunca foi testado. Eles fazem teste em laboratório, fazem simulações, mas não é a mesma coisa. Não, não é. E aí você tem que botar... Teve caso no F-35 de cara que lesionou a coluna, porque ele tinha um problema na decolagem, que ele era meio bruto, e os caras se arrebentaram inteiro, entendeu? É umas coisas assim... E você vê que esses caras, eles são muito inteligentes. Eu falo que os astronautas, no geral, eles são os melhores de nós. É mesmo? Ah, os caras são... Eles têm que ter parte psicológica muito alinhada, eles têm que saber trabalhar em equipe, eles têm que trabalhar sob pressão em ambiente confinado por meses. Terrível. Isso mesmo. E aí esses tripulados aí primeiro, você pode comparar com as grandes navegações. É, né? Porque o cara entrava ali e caía aí. Entendeu? Vamos pra lá. O que vai... Não temos nem ideia. E aí a galera morrendo de coisas idiotas, né? Nas navegações, antes das latas, né? Isso. Não se sabia e tal. E eu imagino também que deve ter dado muita merda no que a gente nem deve saber dos primeiros voos, né? Na Rússia? Soltar umas peças, a construção... Na Rússia morreu uma galera ali que ninguém sabe. É, a gente nunca vai saber, né? Nos Estados Unidos morreu pouca gente até. Na média morreu pouca... Foi morrer mais nos ônibus espaciais. Nos ônibus espaciais foi um 14 que morreu. Mas eu acho que nos Estados Unidos, cara, meio que a sorte deles foi que a primeira Apolo, ela deu problema no solo, no teste, no ensaio. No ensaio geral, ela incinerou todo mundo, os três que estavam dentro. Morreu carbonizado. Carbonizado, entendeu? Porque eles persuasavam... Qual filme que mostrou isso? Nos eleitos tem... E no primeiro homem. E no primeiro homem também. É verdade. Porque eles eram amigos do New Armstrong. Cara, o desespero, velho. O cara morreu carbonizado. Eles faziam isso, deu problema porque eles persuasavam a parte interna só com oxigênio puro. E aí, cara, qualquer faíscazinha ali, qualquer coisa, a taito que dá um pouco mais, pode pegar fogo. E aí pegou fogo no sistema de fogo e acondicionado, não lembro. É, tem uma faísca e aí tinha o problema da escotilha. Que dá muito trabalho pra abrir e fechar. Ah tá, ela não era fácil. Não era, ela é terrível. Tanto que hoje lá no Kennedy Space Center tem a escotilha, né? Ela fica lá em exposição. A escotilha da Apollo 1. A antiga. É, porque o problema não é só a escotilha. Os caras, eles entram e eles prendem os caras lá e eles não têm, tipo, uma autonomia pra se soltar com facilidade antes do lançamento. É uma coisa meio demorada, entendeu? Tanto que eles entram na espaçonave duas horas antes, duas horas e meia. E eles vão ficar lá dentro, eles vão ficar às vezes cinco, seis horas sentados, sem poder se mexer. Mas ela tinha esse problema também, ela tinha esse problema de depois tanto que reformaram. Podiam fazer um podcast antes de... É, tá. Porra, tranquilo. Meio que fazem, né, cara? Meio que fazem, que eles ficam falando pra lá e pra cá. O Alan Shepard não se mijou lá no primeiro gol. Mijou, exatamente. É, ele precisava sair, ele demorou, atrasou. Isso tem até nos eleitos lá, na série dos eleitos. E aí ele tava com um termômetro na bunda, inclusive. E eles estavam com medo dele fazer xixi e tomar um choque na bunda. Porque ele tá todo cheio de sensor e ele falou, cara, eu preciso, cara. E aí, o que eu faço? Não dá pra tirar. Então eu vou fazer aqui. E aí, se vai tomar choque, aí mandar desligar, né, desligar. É o fio terra mesmo, né? É mesmo? Tinha um termômetro no toba? Aí o meu fio tá longe. Mas pra que eu tenho um termômetro no toba? Porque ele... Primeiro o voo, né? Era o primeiro americano indo pro espaço, cara. Tinha que medir todas as... E o cachorro, né? Ele foi a Laika. Ah, deu certo com a Laika? Isso mesmo. Que doideira, cara. E o fato de se mijar não cria nenhum problema? Nesse caso, né... Eles não sabiam, né? Na verdade, eles não sabiam. Depois eles começaram a botar feldas, antes não tinha. Exatamente. Então o cara se mijou literalmente, cara. E você vê como... Por isso que eu falo, os caras são os melhores de nós, cara. Aí a Apollo 1, quando deu... Eu acho que aí por aí foi meio que a sorte dos Estados Unidos. Pelo menos o programa Apollo, quando ia no 3 dentro da nave. Quando deu na primeira, em solo, aí eles travaram o programa ali. Entendeu? Aí atrasou o tempo. Vamos ver tudo. Aí revisa do céu. Revisa tudo. Reconstrói tudo. É escotilho que tá com problema. É ambiente saturado com oxigênio puro. Mudou. Mudou. Aí mudou tudo. É nitrogênio igual, pressurizado no final da atmosfera. Os russos ainda, acho que até hoje usam ainda oxigênio puro. É? É bem grigoso, cara. É bem grigoso. Por isso que eu falei, tudo que pode dar errado, cara. É impressionante. Não tem um ponto que eles podem tirar o capacete de respirar? Pode, pode, pode. Mas aqui antes do lançamento, o negócio tem que ficar meio hermético ali. Meio quieto. Porque quanto menos variáveis você tiver, mais fácil de controlar. Então, se eu sei que a atmosfera lá dentro vai ficar assim, então se der qualquer pontinho a mais ali no gráfico, aparece tudo. Entendeu? Quando voltam os astronautas, por exemplo, na Dragon, da SpaceX, eles têm uma medição que eles fazem, porque tem um combustível ali dentro da Dragon que é extremamente tóxico. Que é uma hipergólica, combustíveis hipergólicos. Ele é muito, muito tóxico e eles fazem medida, tipo, de parte por bilhão, pra ver se pode chegar perto ou não, porque aquele negócio faz um mal, cara. E na China não, os caras jogam em cima das casas. E não estão nem aí, cara. Tá saindo a fumação na laranja e o cara ali do lado colhendo arroz, entendeu? Teve uma cápsula da SpaceX que explodiu num teste. Antes do voo tripulado. Eles fecharam a praia que estava, tipo, 5 milhas de distância, porque deu pra ver no radar meteorológico a pluma do negócio, assim. É bizarro, cara. É bizarro. Isso aí. Aí, pessoal, e aí, a gente que faz live disso, tem que ficar ouvindo lá o cara e falar, por que que ele não chega lá e tira o cara na hora? Cidadão. Por que tem isso aqui e tal, entendeu? Tem protocolo pra tudo. Esperando, cara. Não, vai um barquinho primeiro no desse da SpaceX, mede pra ver se tá tudo dentro, aí vem o outro. Sobe um cara lá pra ver se tá todo mundo bem pra valer. Porque, às vezes, o cara fala no rádio. Vamos supor que o cara, ele bateu com força um pouco mais forte do que ele deveria no mar. Às vezes, o cara responde de bate-pontem. Ele não responde... Sabe aquela pessoa quando passa um stress e... E aí, tá bom? Tô bem. Mas que você não tá, entendeu? O cara tá lá, tipo, todo zoado, tá ligado? Então, eles vão lá e conferem. Tudo tem conferência da conferência da conferência. Mas os sinais vitais deles todos estão sendo medidos. Mas mesmo assim, tem o double check. Não, é isso que não é. Continue assistindo. Sua determinação em absorver este conteúdo é admirável. E, em breve, você terá uma compreensão sólida que abrirá portas para novas oportunidades e conhecimentos. Aliás, muitas coisas do Einstein, cara. Ele chegar e falar, cara, isso aqui não deve existir, cara. Lá, que isso vai lá. Isso aqui também não. Lá, que isso vai pra lá, entendeu? Entendi. Então, foi assim com onda gravitacional, buraco negro. Constante cosmológico. Constante cosmológico, que pode ser a energia escura, né? Então, cara... Constante cosmológico. Que seria exatamente essa expansão do universo que o Sérgio explicou, que ele tem essa crise cosmológica, justamente nessa constante. Que a constante vai nos dar o quanto o universo tá acelerando. Porque, assim, o que que acelera o universo? A gente não sabe. A gente chama de energia escura. E tudo tem uma constante no universo. Por exemplo, matéria. Se a gente pegar toda a matéria, é um tanto de matéria e ela é conservada. Então, tem uma constante de matéria bariônica, que a gente chama. Matéria escura também tem uma constante. Aí, energia escura também deveria ter uma constante dela, que é a constante cosmológica. E é até curioso essa história, porque o Einstein, ele propôs essa constante, só que ele achou que ele tava errado. Depois ele tirou. Ele tirou. E aí, ele falou, não, isso aqui tá errado, vou apagar. Anos depois, falaram, não, pera lá. Pode ser, cara. Talvez o Einstein tinha razão. Aliás, é um livro muito legal, que chama O Maior Erro de Einstein. Ele chama a constante. Ela apareceu. Ele foi resolvendo, ela apareceu. Ele falou, cara, não, isso aqui não pode ser. Tira isso aqui. E agora ela tá nessa, né? Será que é? Será que não é? Energia escura e matéria escura é o nome que a gente dá pra energia e matéria que a gente não sabe o que que é? Assim, a energia escura em si, a gente não sabe nem se é energia, de fato. A gente não sabe nada. Ela recebe um nome que, assim, a gente não sabe nada. A matéria escura, a gente não sabe o que ela é, mas a gente sabe que é matéria. Que ela age, pelo menos, como matéria no sentido gravitacional da coisa. Ela não interage de forma eletromagnética, mas a gente sabe que quando a gente calcula a massa de uma galáxia, tem uma matéria escura ali que a gente não tá enxergando. E a gente, assim, a gente sabe que é matéria, que interage gravitacionalmente, mas a gente não sabe o que é. Agora, a energia escura, a gente não sabe nem se é energia. A gente não sabe nada sobre... A gente só dá o nome de energia porque é o que ajuda a acelerar o universo, expandir ele mais rápido. Então, se expande ele mais rápido, deve ser alguma coisa tipo uma energia que tá sendo jogada ali e levando. Então, só que pode ser que seja constante cosmológica, entendeu? Pode ser que seja outra coisa. Aí o pessoal dá esse nome aí, que também não é que é escura porque é preto. Tem lá o dark, né, que a gente fala. A gente já começou disso, né? Porque essa palavra, o dark, que a gente fala, no inglês, ele tem um significado mais de obscuro. Tipo, desconhecido. É igual o dark side of the moon. Não é que é o lado escuro da lua, é que é o lado desconhecido, obscuro, né? Então, a dark matter, a matéria escura, é uma matéria, só que a gente desconhece o que ela é. Então, ela é obscura ali para o nosso conhecimento, né? Mas o pessoal às vezes fala assim, ah, mas o que é? É uma matéria preta que tá ali? Não, não tá ligado com a cor dela. Essa matéria, ela, bom, ela tá pra todo lado também, imagina, a matéria escura. Sim, tá pra todo lado, principalmente em torno das galáxias. Boa parte da galáxia é feita de matéria escura. Tanto que quando você dá pra fazer simulação com matéria escura, por exemplo. Você joga um monte de matéria escura lá e vê o que acontece. Aí quando você faz a simulação, você percebe que ela meio que se junta em torno de galáxias. Então, inclusive a ideia da formação de galáxias é isso. Que no começo do universo tinha matéria escura, ela foi fazendo blobs, né? E aí foi atraindo a matéria que a gente conhece, que a gente chama de matéria visível. Então ela foi atraindo e ali formando as galáxias. Ela tá em todo lugar, mas assim, ela tá mais concentrada, digamos assim, em torno das galáxias. Dá pra gente imaginar o que que... Não dá, né? O que que tem na matéria escura. Você quer saber o que é legal, o estudo? Se você pegar toda a massa do universo, 96%, 96% é matéria escura e energia escura. É coisa que a gente não conhece. A gente só vive em 4%. Do que a gente vê, é só 4% de tudo que tem no universo. Não, isso é absolutamente assustador, na verdade. Porque, porra, assim, dá pra gente... A matéria escura, ela pode abrigar... A matéria escura, ela pode ser. A gente não sabe, né? Mas ela pode ser que ela tenha uma partícula dela. Entendeu? Uma partícula. A gente não sabe se tem uma partícula ou não. Existem experimentos espalhados pelo mundo todo aí, no fundo de montanhas e tal, pra ver se detecta a partícula da matéria escura. Até agora, por enquanto, nada, né? Então... Como é que a gente vai detectar um bagulho que a gente não sabe nem como é, como funciona, nem nada? Por isso que os caras fazem. Eles cavam uma montanha e lá no fundo dela, sei lá, 5, 6 quilômetros de profundidade, eles colocam um tanque gigantesco lá, de água e tal, tudo muito bem tratado, muito bem. E deixa lá. Se ela tiver uma partícula, eles acreditam que essa partícula, em algum momento, né? Ela vai causar uma pequena variação ali. Porque ela vai atravessando a montanha, tudo, sem interagir. E na hora que ela atravessar a água, aí eles têm os sensores e tudo, que eles vão conseguir detectar. Mas até agora, nada. E tem vários desses experimentos. Tem na Antártica, tem na Itália, né? Que é famoso também. Porra, por que que não... Por que que é... Caralho. Ó, os caras botam lá o tanque com água, os sensores, o caralho, não sei o que, esperando que a matéria escura interaja com isso, que é sendo que ela não interage com nada. Se ela tiver uma partícula, é que a gente não sabe se ela tem. Não, e mesmo que tenha, o que faz a gente acreditar que ela interagiria com o que a gente montou ali? Assim, tem algumas ideias teóricas, que a partir da... Assim, ela vai interagindo com o que ela vai passando, ela vai se interagir. Na hora que ela interage com os átomos ali, gravitacionalmente, pode emitir alguma coisa. É de forma assim, é a interação gravitacional mesmo. Tá. Porque a gente sabe que a matéria escura interage gravitacionalmente, isso é certeza. Tá. Agora, os outros tipos de interação que a gente não... Ela não, de forma alguma, sabe? Com nenhum tipo de matéria. Então, na hora que ela passa, ela pode interagir gravitacionalmente, ter um sensor ali que percebe essa interação, e aí a gente sabe que se passou ou não essa partícula. Mas até agora não foi nada, nada. São vários experimentos, nenhum detectou absolutamente nada ainda. Então, isso é uma ideia. Tem uma ideia super radical, que eles falam que a matéria escura pode ser milhões de buracos negros, que a gente não vê. Esse pequenininho de massa estelar, né? Que é aquele de 10, 20 vezes, que estão isolados. Nenhuma estrela passa perto dele, nem nada, então a gente não vê. Então, mas ele age gravitacionalmente pelo universo. Então, será que a matéria escura não seria uma aglomeração gigantesca, né? Existe essa ideia ali também, né? Entenda as anãs marrons, né? Entenda isso. Que a anã marrom é um tipo assim, não é nem estrela e nem planeta. É meio que tá no meio termo ali. Ela nem se decidiu nem, porque o planeta é nem estrela. E ela não tem missão nem nada, né? Qual que é a definição de estrela, então? A estrela é um objeto que ocorre fusão nuclear no seu centro. Ele tem massa suficiente pra iniciar o processo de fusão nuclear. Tá. O que é diferente de um planeta? Planeta não tem... É o que a gente aprende na escola, né? Planeta não tem luz própria. O que é essa luz? É o processo de fusão nuclear que gera a luz. Planeta não tem massa suficiente pro processo de fusão começar. Tá, tá. Entendi, entendi. E aí a marrom... Aí existe um objeto chamado... A marrom... Eu podia até fundir, mas eu não sei se eu quero. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E é dificílimo de detectar, porque como ela não emite radiação, a gente não vê, pra ver tem que emitir radiação. A gente não vê e ela interage gravitacionalmente, porque ela é um objeto... Tem que emitir radiação ou refletir radiação, né? Emitir ou refletir. Qualquer uma dessas coisas pra gente poder ver. Mas a nã marrom, ela deve estar isolada. Ela não deve estar orbitando uma estrela. Então, se ela tá isolada, dificilmente ela vai refletir. Ela emitiria. Imagina com... Algumas a gente já identificou. Sim. Então, aí tem essas ideias. E o que é a matéria escura? A gente não sabe. Então, fica nessa questão aí, ó. Tá, vou fazer uma pergunta muito burra aqui, que eu sempre quis fazer. Vamos lá. Na matéria... Assim, todos esses 96% do universo que a gente não manja, que é a energia escura e a matéria escura. Na matéria escura, é possível que tenha algum tipo de vida ali? Vai saber, né? É. Outro grande mistério. Mas assim, mas chega a ser um mistério? As pessoas chegam a cogitar esse tipo de coisa ou... Não? Assim, a vida como a gente... A gente sempre trata a vida como uma questão da matéria visível, né? Então, é carbono e... Só que como a gente não sabe o que é a matéria escura, a gente não tem nem como dizer se existe, por exemplo, um carbono escuro, digamos assim, sabe? É, a gente nem tem como saber. Mas assim, quando a gente fala de vida, em geral, é da matéria visível. E vida, para o ser humano, vida é necessariamente baseada em carbono. É que a gente conhece, né? É que a gente conhece, né? É que a gente conhece. É, pode sim, pode ter outros. Quando a gente está procurando vida, a gente está procurando carbono. É, seria... A gente está procurando seis elementos, cara, para a vida. A vida, ela precisa de seis elementos. É hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre e carbono. Esses seis elementos, se eu fosse fazer um bolo da vida, você precisa lá de açúcar, fermento, farinha. Seriam esses seis elementos aí. Para a vida que a gente conhece. Para a vida do jeito que a gente conhece, exatamente. Esses seis elementos, eles vão ser misturados, de uma certa forma, aquecidos em um determinado forno. E aí vai começar a coisa a surgir a vida ali. É igualzinho fazer um bolo, cara. Mesma coisa. Caralho. Se aquecer demais, queima, você não tem bolo. Se aquecer de menos, o bolo murcha. Você não tem bolo também. Então tem que ser tudo muito bem e delicadinho. Então a gente deu muita sorte. Muita sorte. E além de tudo muito certinho, a gente ainda desenvolveu a consciência, né? Ah, e depois foi evoluindo, né? Que a gente chama. É uma chance meio sinistra, né? É difícil de não acreditar em Deus, né? Por isso que eu falo que não existe em outro lugar. Mas só voltando um pouquinho, o negócio da matéria escura. Eu deixo uma dica aqui para a galera. Que existe um ramo hoje, né, Roberta? Que é estudar o lado escuro do universo. Que é energia escura e matéria escura. O que está escondido nesse lado escuro do universo? Pode ter muita coisa ali. E existem, aqui no Brasil, vai ser inaugurado um telescópio, lá na Paraíba, chamado Bingo. E esse telescópio, o Bingo, eu trouxe até o cara aqui do Bingo, no Ciência Sem Fim. Foi legal pra caramba. O objetivo desse telescópio, o Bingo, é estudar o lado escuro do universo, cara. Porque ele vai ter os sensores, as antenas, as cornetas, que eles chamam, né? Que vão começar a detectar sinais que podem levar a gente a entender o que é a matéria escura, a energia escura. Esse lado escuro do universo. Então tem um dark side. É, isso assim, assim, pra mim é tudo meio contraditório, pra ser sincero. Porque, ó, a gente tá construindo um bagulho pra estudar a matéria escura. Que a gente não consegue detectar. Mas é porque, igual a Roberta falou, teoricamente, né, existem as interações que ela faz. Então vamos atrás disso aí, entendeu? E vamos tentar. É isso que eles fazem. A ciência é isso. Sua disposição para aprender é admirável. Mantenha esse foco e você alcançará todos os seus objetivos pessoais. A jornada do conhecimento exige paciência e dedicação. E você está trilhando este caminho com maestria. Mas aí nessa história de Terra Plana, o mais legal foi o Danilo, gente. Quando eles foram lá no Danilo Gentili... Ah, foi, né? O Danilo fez uma pergunta muito legal pra eles, cara. Porque eles falam assim, não, mas o pessoal quer esconder de vocês que a Terra é um globo. Aí o Danilo, mas por que um globo, cara? E se for ao contrário? Por que que não pode ser? Aí eles pararam, cara. Os caras, tipo, uns 10 segundos, um olhando pro outro assim. Não, não. É porque eles... Sempre tem o eles na história, entendeu? Não, porque eles querem assim, cara. A gente não sabe muito bem. Mas é porque eles querem assim, entendeu? Porque é um negócio muito sem sentido. Querem esconder que a Terra é um globo. Por que não é uma porra de um quadrado? Exato. Exatamente. Velociraptor. Formando de Velociraptor. Rosquinha. Tem a Terra rosquinha. Por aí vai. Pô, seria da hora morar no arroz com ele. Eu já vi uns caras falando... Assim, pra explicar a gravidade, os terraplanistas aí tem uma porrada de subteorias ali, né? Mas o que eu mais gosto é que, na verdade, a gente tá subindo a 10 metros por segundo. Cara, e o pior é que isso faz sentido, né? Do ponto de vista físico. Porque, tipo, se você acelerar, porque, sei lá, você tá acelerando um elevador no espaço completo, assim, sem gravidade nenhuma, se você acelerar num elevador exatamente a 10 metros por segundo, é como se você estivesse na Terra. Entendeu? É, tipo, faz sentido isso, mas não faz. É isso aí. Pô, é que aqueles caras fazem cada pergunta, tipo, pô, se a Terra é um globo, como é que pode ter água? A água fica colada. Tu fica, caralho, cara. Aí o cara pega uma bola, assim, joga, tá? Exato. A água não fica, ó. Pega uma laranja e joga, aí, tá vendo? Não fica colada na laranja. É verdade, né, cara? O que será, né? Porque a massa da laranja, né? Que gramas, né? Como é que pode ser tão burro, né, cara? É assim, cara. É umas paradas que, realmente, assim, eu não consigo, cara. É divertido, pelo menos, é divertido. Não, é divertido, é divertido. É divertido até um ponto. Depois... É, é. É, foda porque, bom, isso daí, os argumentos dos caras são os melhores de todos, pô. E aí, porra, por que que eu não consigo, por exemplo, daqui onde eu tô, com puta de um telescópio muito foda, observar o Everest, por exemplo, que é o ponto mais alto do planeta? Por que que eu não consigo? Pergunta pros caras. Eles explicam. Eles explicam isso? Claro, porque existe um negócio chamado perspectiva e ponto de fuga. Ah. Não importa. A sua vista, ela ia ser até um certo ponto. Depois, você não ia conseguir mais mesmo. Mesmo com o telescópio muito foda. Isso, com o telescópio. Mas e o navio, que fica, tipo assim, lá no final, assim, você olha, assim, no mar, né? Aí, tipo, o navio fica vendo só a pontinha dele. Tipo, teoricamente, tem uma curvatura, uma curvatura do meio. Mas aí, eles falam que você tá sendo enganado, cara. Sabe o quê? Eu tenho uma explicação. Vocês querem a explicação? Eu tenho. Existe. Eu acho que a gente tá indo muito... Caralho, tu estudou essa porra ali, cara. A gente tá indo muito fundo na Terra plana. Cara, eu... O que eu falo, pessoal, é o seguinte, cara. Você quer bater de frente com a conspiração? Você tem que estudar mais do que os caras. Entendeu? Mas, Sérgio, rapidão, antes de tu entrar no navio, é... Esse lance... Se a Terra fosse plana, eu realmente não conseguiria observar o Everest. O ponto do Everest com um telescópio muito foda. É, porque tem isso, cara. Vai chegar um ponto que a sua perspectiva, ela vai acabar, entendeu? As coisas vão acabar. Isso aí, o pessoal que faz desenho, Sérgio, chama-se ponto de fuga. Então, o seu ponto de fuga seria, né? Se a Terra fosse plana, não sei quantos mil quilômetros. Mas não chegaria até lá. E mesmo com um telescópio fodão, não chegaria. Mesmo com um telescópio fodão, não chegaria. Entendi, tá. Mas não faz sentido, certo? Não, não faz muito sentido, não. Ah, tá, que susto. Mas é a explicação. Eles... É aquele negócio, né? Eles dão uma explicação baseada, né? Aí os caras fazem um desenho, entendeu? Ó, tá vendo aqui e tal. Mas não faz. E no caso do navio, cara, o lance todo é o seguinte. É... Existe um problema de densidade, entendeu? E... Vocês querem morrer agora do coração? Pra eles, o ar... O ar, ele é mais denso em cima do que em baixo. Por quê? Então tem uma inversão. E essa inversão é que faz tudo isso aí que a gente vê, do navio e tal. É tudo uma ilusão de ótica causada pela densidade. Por quê? O que tá ali funciona como se fosse uma lente. Entendeu? É tipo uma miragem? Tipo uma miragem. Exatamente isso. Mas ainda assim tá errado, porque a miragem é cabeça pra baixo. É, então. Mas aí pra explicar que não é de cabeça pra baixo, o ar... Meu Deus do céu. Em cima, ele é mais dentro. Quer dizer, você tá subindo o Everest, não tá ficando sem ar. Tá ficando com mais ar. Por isso que os caras sobem com oxigênio, né? Meu Deus do céu. É a fofura deles, cara. É engraçado porque, tipo assim, os caras, eles querem mudar só um detalhe, que é o formar da terra. Aí, mas e isso aqui? Aí depois ele, não, mas é isso aqui. Mas isso aqui, é isso aqui. Aí os caras começam a criar um monte de mentira paralela pra poder sustentar uma coisa só que não vai se sustentar no final, sabe? É tipo assim, por isso que eu digo, porque essa galera da Terra Plana, pô, eles não são burros não, cara. Eles são até inteligentes, cara. Eles são até inteligentes, foi foda, né? Mas eles são inteligentes porque, tipo, assim, quem realmente estuda esse negócio e quer, tipo, provar o ponto, assim, e cria essas coisas paralelas. Pô, o cara, querendo ou não, teve que pensar sobre difração, difração, né? Difração, refração, refração, tudo isso aí. Teve que estudar vários conceitos físicos. E eles fazem os desenhos mais malucos que tem, cara. Pois é, cara, que, tipo assim, num certo ponto de vista, faz sentido até certo ponto e é baseado, é ancorado na realidade. No fim, leva uma coisa totalmente distorcida da realidade. Mas, tipo, o cara pega coisas que existem, coisas que você estuda, entendeu? Então, tipo, eu acho que, assim, são, às vezes, pessoas que são inteligentes, tipo, engenheiros, físicos, pessoas que sabem o que estão falando, assim, tipo, o arcabouço teórico, entendeu? Tô muito curioso, sabe, pra ver os comentários desse... Mas, então, mas aí é um outro ponto de teoria de conspiração, cara. O cara, ele tem que se basear em coisas que existem. É uma mentira bem contada. É bem contada e tem que ser coisa difícil, que o público, em geral, não vai atrás, entendeu? Por exemplo, uma mentira das pirâmides só funcionaria aqui no Brasil e com... Não com todo mundo também, né? Sei lá, cara, eu já falei, não sei. Faz um teste, faz um teste aí, ó. Você vai ver. Mas é verdade, Sejão, porque, tipo, eu acho que é, tipo, uma coisa parecida com fake news também, sabe? Porque, tipo, a pessoa solta uma fake news, solta uma teoria da conspiração dessa e aí ela bota, sei lá, explicação. Tipo, é... Ah, as urnas foram fraudadas, porque... Daqui esse estudo. Aí um monte de coisa que faz nem sentido, sabe? Umas coisas, às vezes, em inglês, uns números, uma imagem borrada. No fim, a galera sabe que ninguém vai ver aquilo ali de fato, mas usa aquilo ali pra virar uma falácia de argumento, né? Sabe? Caralho, o cara falou até bonito agora. Porra, mete um espanhol, mentira. Essa é a receita. Espanhol também veio de lá. É você falar coisas complicadas ao ponto de que, no geral, lógico que vai ter um sempre que vai atrás. Né? Um, ah, vou pegar isso aqui, deixa eu ir atrás. É, mas o que eles querem é os 99% que não vai, né? É aceitar. Pô, cara, é mesmo? Nossa, esse é... É, deve ser isso mesmo. Pô, é o que ele falou. Faz sentido. Igual ele falou. Pô, é mesmo. Tem a refração da luz. Pô, é isso mesmo, cara. Esse cara, ele não pode estar inventando isso. Ele não ia inventar um negócio tão assim. Que foi o problema da Terra Roca. Vamos melhorar aí, Terra Roca. Vamos pegar uns conceitos físicos aí pra botar o dinossauro dentro da Terra. É, exatamente. Porque botar um sol dentro da Terra, né? É mais complicado também, né? É muito complicado. É muito complicado. Mas eles conseguem, vai. Um dia eu acredito neles, vai. Precisa ser um solzinho muito pequenininho. Não tem como. É impossível. Não pode ser um sol. Você tem que inventar outra coisa. É, o que brilha, né? Sei lá. É uma ponte de energia lá, exatamente. É isso aí. Que pira. Você está fazendo um ótimo trabalho assistindo a esse vídeo. Isso mostra o seu interesse em aprender e se informar. E essa busca constante por conhecimento é uma qualidade incrível. Que o torna uma pessoa cada vez mais preparada para enfrentar desafios e oportunidades em sua vida. A única coisa que eu fico muito triste com fusão nuclear é que aquela tecnologia que todo ano está 10 anos no futuro, né? Todo ano eles renovam o prazo. Eles vêm. É igual o supercondutor lá, né? Que a cada dois anos aparece um novo. Um novo aí e não dá certo. Foi igual, até então, o lançamento do James Webb, né? Que todo ano é ano que vem. Agora, felizmente, ele está no... James Webb, eu tenho uma das maiores vergonhas que eu já passei ao vivo. Ao vivo não era, né? Era gravado. Mas eu fui no programa do Rony Vaughn em 2016 e ele falou assim... E aí o James Webb? Eu falei... Nossa, nós estamos super felizes, cara. Ele vai ser lançado em 2018. Toda vez que eu vejo aquilo, cara. Dá vontade de eu sumir. Mas é que na época era o que falava, cara. É o que falava na época, cara. Mas que bom que demorou e deu tudo certo. Deu e agora saiu. Porque se fosse rápido e desse errado, a gente já está muito triste. Claro. Então, todo dia a gente descobre algo novo graças ao James Webb. Obrigado, James Webb. É isso mesmo. E eu fico perplexo que quando foi o Percival Lowell, não foi? Que olhou para Marte, viu os canais, os canais. E ele não teve outra ideia. Ele falou... É água. É uma civilização extraterrestre. É, mas na verdade a história do canal, ela começa lá na Europa com o Schiaparelli. Sabe como que é a história? É o ano mais ou menos. Ele é um pouco antes. É no final dos anos de 1800. Ah tá, é próximo assim. É bem próximo. Ele observou lá e ele escreveu a palavra canale em italiano. O negócio é o seguinte. O canale em italiano quer dizer canal natural. Tipo, um rio cava um canal na rocha. Isso é a palavra. Só que quando a palavra viajou da Europa para os Estados Unidos, chegou lá como channel. De channel, como que eu vou dizer assim, não natural, né? Channel construído por alguém. Tipo, córrego. Isso. E aí, quando o Loew, ele olha lá e vê os risquinhos, ele fala, caramba, cara. Porque o telescópio do Schiaparelli era muito ruim. O do Loew era muito melhor. E aí ele vê e fala, caramba, tá aí os canais que o cara via lá. E aí ele via as manchinhas andando de um dia para o outro. O que que era aquilo? Os oásis, cara. Então a civilização, ela puxava água daqui e depois puxava água dali e depois de cá e tal. E a ideia do Loew era essa, cara. E ele passou meses e meses desenhando Marte todo dia, todo dia. Eu tenho livro dele. É legal pra caramba, cara. É um negócio sensacional o que o cara fazia. E ele não era astrônomo, ele era empresário. Ele era só um entusiasta, assim, né? Ele era empresário, construiu lá para observar Marte e depois para achar o Tombo, achar Plutão. Porque a outra fissura dele era com o planeta X. Porque para ele existia um outro planeta. A gente tem que observar até achar. Porque quando ele contrata o Clyde Tombo para ir lá observar. Mas ele era o cara da grana, entendeu? Eu lembro... A gente estava fazendo um roteiro sobre descoberta de planetas, gravitacionalmente e tudo mais. Eu lembro do nome do Clyde Tombo. Só que eu não lembro exatamente qual planeta que era. que ele estava em busca, ele tem uma chapa fotográfica... É Plutão. É Plutão? Plutão. Ele conseguiu fotografar Plutão. Só que ele não se deu conta. É, na verdade, ele fotografou em um determinado período, mas eles só foram descobrir meses depois. Então, em retrospecto, analisaram a chapa fotográfica e viram... Ah, tipo, Plutão está na foto. Ele só não soube no momento. Ele demorou alguns anos para perceber que aquilo estava ali o tempo todo. É isso aí. Que história maluca. Já pensou a sensação disso? E você sabe por que Plutão tem esse nome? Você sabe que Plutão foi o primeiro que era... Agora não é mais planeta, né? Para mim é. Para mim é. No meu coração ele é. Para mim é. Sempre vai ser. É só eu que não gosto dele como planeta, Plutão? É, então. Porque Plutão foi o único planeta descoberto nos Estados Unidos. Já começa por aí. Sim. Nenhum outro... Urano e Netuno foram descobertos na Europa. Não foi nos Estados Unidos. E aí eles fizeram um concurso. O americano adora isso, né? Para ver quem dava o nome. Só que era obrigatório ter P e L. Por causa do personal lower. Legal. Porque era uma homenagem que eles iam fazer. Qualquer nome. Você podia mandar qualquer nome. Mas tinha que ter P e L. Porque era uma homenagem para o cara que bancou o telescópio e descobriu o Plutão. E aí ganha lá o da menininha, né? A menininha inglesa lá. 13 aninhos. Que mandou o nome e tal. Pô, de massa. É legal para o cara. Fica aí uma dica de um vídeo, cara. Eu já fiz. Só que o meu vídeo é bem ruim. Mas façam. Conta a história do nome de Plutão. Cara, é uma das histórias mais legais que tem, cara. Tem um livro famoso do Neil deGrasse Tyson, né? O Plutophiles, não é? Que ele faz uma investigação totalmente aprofundada sobre Plutão, o nome do planeta e tudo mais. Então, cara, da hora. É, é legal para caramba. A história do nome de Plutão, porque tem tudo isso. Aí tem a lista dos nomes, porque aí começou a chegar milhares e milhares de cartas lá no observatório. E os caras começaram a ler e pegar tal nome e tal. E tem uma lista dos nomes, que agora eu não vou lembrar, mas dos nomes que foram mais citados e tal. Então, se não fosse Plutão, já tinha lá. E no final das contas, tem a ver também com a mitologia, né? Tinha que ter a ver, de algum jeito, tinha algumas regras, né? Tinha que ter PL, tinha que ter a ver com mitologia, então tinha lá. E a menininha, cara, novinha lá da Inglaterra, que ganhou o prêmio lá. Eu nem lembro o que era também, mas ficou legal. Pô, tem que ter um prêmio além de nomear um planeta? Ah, ganha. Ganha com uma carta, alguma coisa. Acho que ganhou. Vai colocar um troféuzinho. É, pô, dei um nome para um planeta, sabe? Tipo, esse é meu prêmio já. E aí depois vem o Mike Brown, anos depois, e mata, né? Aí ele escreveu um livro. How I Kill Pluto, como eu matei Plutão. Mas é curioso esse negócio de Planeta X, né? Porque antes era Plutão, agora é o Planeta X, o 9. É o real oficial, né? É, agora... Que inclusive tem um pessoal que acha que é buraco negro, assim, né? Tipo, tem até um artigo, que é muito curioso o artigo. E ele até desenha o buraco negro na folha, o tamanho que ia ser. É, mas desse tamanho aqui, ó. Esse é o tamanho do buraco negro. Eu acho muito curioso aquele artigo. Mas você viu até falando nisso, já que você tocou no assunto, que saiu, acho que hoje ou ontem, que, na verdade, o Planeta 9 não deve existir. Eu tenho um pessoal aí da física mostrando que, na verdade, aquele alinhamento todo que acontece seria uma das provas de uma monde, de uma teoria modificada da gravidade. Isso voltou agora? Bom, não, isso aí nunca morre, né? Morre e volta, né? Morre e volta sempre, né? Porque eu uso falar de monde... É, mas tem a galera que continua estudando os monde, né? É, inclusive os artigos de buracos negros, uma das sessões é eles analisando se serve para ser monde. É, tipo, aí eles chegam à conclusão que não, que não é, mas tem... Tipo, eles analisam, vão a fundo nisso, assim. Depois eu te mando, aí saiu, acho que ontem ou hoje, que o Planeta 9 aí... A monde pode matar o Planeta 9. Então é um negócio assim que os caras escrevem. Eu não consigo dormir muito tranquilo com a ideia de um buraco negro no sistema solar, sabe? Tipo... Ia ser bem pititiquinho. Pior ainda. É, pior ainda. São os piores. São os piores. Mas será que tem? Não, né? Não vai ser um buraco negro. Eu acho que não, acho que não. É, porque aquele negócio do Mike Brown também, eu acho muita forçação de barco, para ser bem sincero. Quem sou eu, né? Quem sou eu para falar com o Mike Brown? Mas ele escolhe muito bem aqueles objetos que ficam alinhados, né? Teve um cara que escreveu depois um artigo e falou assim, cara, por que você não escolheu esses outros desse outro lado aqui, ó? Aí é meio também... É o viés, né? Que o pessoal fala que ele tem um viés de observação muito grande. Porque se ele olhasse dos outros lados, não teria nada daquilo e está tudo bem. Mas aí ele olhou só para um lado, né? Então, sei lá. Acho meio forçado. Quem sou eu, né? Para isso. E para terminar do paradoxo de Fermi, tem a equação do Drake, né? Que também é nessa época aí, né? 1960 e poucos, né? É tudo na mesma, né? A gente fixou na década de 60 hoje, sabe? A gente está na... Todos os desenvolvimentos antigos. Porque eu estava falando com o Pedro, por que é tudo na década de 60 essas coisas, né? O Dyson é da década de 60, o Drake é da década de 60, o Kardashele é da década de 60. O Willer é da década de 60. O Willer também, né? Que é o cara do buraco negro, né? Nomeou buracos negros, nomeou buracos de minhoca. Ah, descoberta de buracos negros também, tipo, a primeira evidência. Também, né? Será que foi isso? Os caras descobriram o buraco negro e falaram, ah, agora pode ser que as civilizações, ó, possam viajar por aí. Acho que o Kerr também foi na década de 60, não foi? O Kerr acho que é também, né? O Kerr é assim. É isso. A única que não é o Fermi, que é um pouquinho antes, mas é tudo ali naquela meiuca ali, cara. O que vocês acham da equação de Drake? Eu gosto do jeito como ela... Porque ela não é uma equação que se propõe a... Tipo, ter um sentido... Ela não é uma equação no sentido físico, no sentido matemático, né? No sentido, tipo assim, de representar alguma grandeza que ocorre naturalmente. Mas ela serve muito bem para exemplificar numa linha só, abreviadamente, tudo que a gente precisa mais ou menos para estimar a chance de vida em algum lugar. Porque, no fundo, assim, ela se propõe a responder quantas civilizações inteligentes... Pelo menos não responder, mas pelo menos dar uma ideia, uma base... Uma probabilidade, eu acho, né? Uma probabilidade. É que o número final... É um número mesmo. É um número mesmo. Seria um número mesmo. Só que ela se propõe a isso de uma maneira, assim, tanto quanto lúdica. E eu gosto particularmente da história dela, de ela ter sido desenvolvida pelo Frank Drake, porque eles iam fazer a... Acho que era a primeira reunião do Série. Isso. E eles precisavam de uma... Eles usam a palavra agenda em inglês, que fica... Eles precisam de um... Por onde a gente começa? Vamos criar essa organização que busca a vida extraterrestre. Por onde que a gente começa? Agora o cara fala e faz a equação. Começa por aqui. Vamos procurar esses termos. Isso é demais, né? Assim, tem muito tempo de correria, né? Tipo, se a reunião é amanhã, precisa de alguma coisa e o resultado é agora, assim. É, então, é porque... Fala que ele começou a pensar em tudo que precisava de vida, né? E aí ele monta e aí ele chama um cara de cada área. Inclusive, na época, ele falou, a gente precisa de tecnologia. Eu não lembro qual é a empresa agora que ele chamou um representante de uma empresa nos Estados Unidos, muito grande, não era a IBM, não, era uma outra, de computação, porque ele falou, cara, se a gente vai fazer tudo isso aqui, a gente vai precisar de um computador bom para processar. A gente não tem. Então, o Carl Sagan foi chamado, foram vários caras ali importantes e um cara de uma empresa lá que eu esqueci também, que depois cedeu até o equipamento lá do primeiro que ele usou no Projeto 7, né? Para poder ver se ouvia alguma coisa por aí, né? Mas é um negócio legal pra caramba. Agora, o mais interessante é os caras resolver, né? Porque boa parte daqueles números ali é chute, né? Sim. Metade, pelo menos, é chute. Uma parte, né? Mas, tá, chute educado, assim, né? Tipo aquele educated guess, assim, tipo, é um chute, mas pelo menos é um chute, tipo assim, tentando se aproximar de uma, de uma, sabe? Vou chutar, mas não vou chutar feio. Vou chutar bonito, sabe? Vou chutar tentar acertar. É isso. Tipo a estimativa de planetas em que a vida surge, por exemplo. Ou... Não, mas o legal da equação, cara, é que ela é numa época que faltava aí pelo menos uns 30 anos pra gente descobrir o primeiro exoplaneta, né? Sim. Os caras fizeram tudo sem nem ter ideia que, cara, isso a gente não descobre, porque podia nunca descobrir, né? Ou, sei lá, descobrido aqui 300 anos, né? Mas, assim, será que na época alguém duvidava da existência de exoplanetas? Não, já não duvidava mais. Então, porque eu acho que, tipo assim, depois que a gente descobriu que, sei lá, as outras estrelas são, tipo, estrelas que nem o Sol, só que estão longe, eu acho que dali pra frente foi só a ladeira abaixo, assim, né? Foi só, tipo, o pessoal... Porque na história, eles conseguem observar pela primeira vez, é um disco protoplanetário. É. No caso, o sistema visto, tipo assim, tipo, de cima, digamos, ou de baixo. Que é Vega, que é uma estrela brilhante, próxima, eles apontam o radiotelescópio pra lá, e eles veem aquele disco, eles falam, ah, então, deve ter o... Aí, meio, eles devem ter pensado na hora, né? Deve ser só uma questão tecnológica, né? Tipo, um dia nós vamos ter a tecnologia pra poder detectar isso. Mas o interessante é isso, né? O cara bolar uma equação onde, no começo, é tudo chute mesmo, né? Mas eu acho até curioso, né? Que na astronomia tem muito disso, né? Tudo chute. Igual, agora, eu tava vendo o tweet da Thaisa, falando assim, do chute, de quantos buracos tem, que você tem na Via Láctea. É porque saiu um artigo aí, né? Saiu um artigo, é. Saiu um artigo aí. Sempre sai isso, né? Os caras vão lá. É tudo chute, é tudo... Mas é esse chute aí que o Pedro falou, né? Eu tô curioso agora, né? Eu acho que é um bilhão, um milhão de estelares. Buracos negros? É, estelares. É, bem mais do que eu pensava. Isso pra caramba. Mas eu acho que é esse chute aí que o Pedrão falou aí, ó. Esse chute aí... Bonito. Embasado, né? Bonito. Vamos dizer. É um chute que tenta se propor a ser correto, assim, né? Mas qual que é o termo favorito da equação pra vocês? É, não sei. Pra mim, é esse novo aí da autodestruição, cara. Favorito em termos de... Tá lá, né? Hoje. Pra mim, é o L da duração média de uma civilização comunicável. A janela de tempo em que ela permanece comunicável. Porque eu acho que esse é a incógnita verdadeira. Os restos, a gente pode sempre descobrir com base em ciência e dados. Agora, o outro, a gente descobre quando a gente acabar. Sabe? A gente descobre no fim da humanidade. Vai ter que sobrar alguém pra contar, né? Exatamente. Então... Nossa, é, sim. Ou vão ter que deixar escrito em algum lugar, né? Durou tanto, né? E tem uma coisa curiosa, né? Tipo, isso de ser detectável que pode ser tanto na questão de biologia quanto na questão de tecnologia. E aí, tipo, na Terra, é estimado que em 2100 seja quando a Terra vai começar a ter o sinal de tecnologia vai superar o de biologia. Hum... Tipo, tem a equinoassinatura superando biassinaturas. 2100. É, tipo, a estimativa atual. Sim, porque atualmente a informação da biosfera é muito maior do que da tecnosfera. Quando a gente fala em informação da biosfera, por exemplo, a gente tá falando, tipo assim, sei lá, de biossinaturas na atmosfera, por exemplo, sei lá, gás carbônico, coisa do tipo, ou a gente tá falando de... Não, eles usam... Como que é o nome? Tipo, biomassa do... É daquias bactérias que só tem uma célula. Cianobactéria, né? É. Oceanos. É, dos oceanos, é. Tipo, que só tem uma célula, sabe? Sim. Que é que lá domina. Segundo o artigo, é isso que domina a Terra. Então, se você consegue estimar daquilo, é só, tipo... Unicelulares, assim. É, unicelulares. E aí... Então, eles fizeram a estimativa de quanta informação tem nelas, assim, que é o que domina a biosfera. É segundo o artigo, né? E aí, eles calcularam e compararam com o que a gente tem na internet. E, assim, tipo, trilhões de vezes, assim. Muito mais na biosfera do que na internet. Caramba! Só que, se continuar crescendo da forma como tá crescendo atualmente, tipo, que tá duplicando, o número de informações... Tipo, considerando a exponencialidade. É. Em 2100, tipo, ultrapassa. Aí, quando olharem pra Terra, vai vir primeiro uma técnica de assinatura do que uma biosfera. Isso aí. Olha, aqui o Mauro mandou uma legal aqui, ó. Se tem bilhões e bilhões de estrelas, por que não é comum, esse é um grande problema da astronomia, vermos supernovas a olho nu? é aquele problema que a gente tem, né? Que não tem a quantidade de supernova pra explicar muita coisa, né? É, sim. Sim. E tem também a questão de que a gente tá num buraco, né? No sistema... Na Via Láctea, né? Que a gente só olha tipo uma janela, basicamente, assim. E supernova, pra ele entender, é um fenômeno que a gente chama transiente, cara. Ela acontece e apaga. Então, ou você tá olhando pra uma hora certa que vai acontecer, ou você não vai conseguir ver. Por isso que hoje tem aqueles grandes projetos, né? O Zui, que lá do Monte Palomar é um deles. Ele fica rastreando o céu sem parar, não sei quantas vezes, pra ver se ele acha. E o Vera Rubin aqui vai ser isso pra isso também. Porque o difícil, cara, é isso. É você tá olhando pro lugar certo, na hora certa, né? Muito obrigado por assistir. Sua visualização é valiosa para mim. Comente abaixo sua opinião e sugestão para os próximos vídeos. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. Bye, bye.